Inclusive tem um destaque importante porque o secretário nacional de políticas penais, o André Garcia, ele afirmou que a PEC das drogas vai aumentar a população carcerária e fortalecer as facções criminosas que atuam dentro dos presídios, vou abrir aspas pra falar dele. O mais grave em função do cenário que temos hoje, como é uma prisão sem critério que coloca o usuário e traficante no mesmo pacote, é oferecer mão de obra para as organizações criminosas que atuam dentro dos presídios, fecho aspas. O Brasil tem hoje a terceira maior população carcerária do mundo com quase 840 mil presos. Neste mês, relembrando, o Senado aprovou a PEC que proíbe posse e porte de todas as drogas, inclusive maconha. Mota, acho que é importante a gente destacar o quão forte é essa manifestação do secretário nacional de políticas penais, André Garcia, dizendo que a aprovação dessa PEC fará com que aumente a população carcerária e fortaleça as facções criminosas. Só que essa não é uma verdade absoluta, né? Essa é a opinião dele. É, bom, primeiro a gente tem que começar dizendo que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo em termos absolutos. Essa é a medida errada. Você tem que ver proporcionalmente a população. E aí, a última vez que eu chequei, nós estamos em décimo sétimo lugar. Primeiro, está El Salvador. Vamos lá. A população carcerária do Brasil precisa crescer. Mas como assim, Mota? Olha, eu vou explicar, é fácil entender. No Brasil, são assassinadas 40 mil pessoas todos os anos. Desses 40 mil homicídios, apenas 8% são solucionados. O que quer dizer o seguinte, dos 40 mil assassinos, apenas 3.200 são identificados. Nem todos esses são presos. Ou seja, ficam faltando 36.800 assassinos todos os anos que o Estado brasileiro nem sabe quem são. Eles estão aí andando pelas ruas. O que é que vocês acham que deve acontecer com esses 36.800 assassinos? É óbvio, eles têm que ser identificados e presos. Quando isso começar a acontecer, é óbvio, é evidente que a população carcerária vai crescer. Isso é o que diz a lógica e a moral. E por falar nisso, população carcerária é um termo ideológico. Dá a entender que a população está sendo presa. Na verdade, quando você diz população carcerária, você está se referindo a criminosos condenados pela justiça. Criminosos que passaram por todas as instâncias da justiça e foram condenados pelo crime, muitas vezes absurdamente violento, que eles cometeram. Nunca é demais lembrar disso.